Foser un ver si un savant É tipo colocar na superfície de alguma coisa Isso significa foser Só que quando a gente fala foser Ela fala colocar um coelho Aí você já vem assim Imagina uma cartola, alguém tirando ou colocando um coelho Lindo da cartola Não tem nada a ver com isso E olha como é uma grande besteira Muitos de vocês Estavam perdendo tempo Querendo descobrir todas as palavras Então vamos nessa Eu coloquei aqui 5 expressões muito usadas No dia a dia em francês São 5 expressões que talvez você conheça Talvez não Mas o ponto é Mesmo que você conheça Tenha certeza que você talvez tenha dificuldade Em usá-las Quando você conversa Ou quando você escreve algo em francês Vamos mudar essa história Já estou compartilhando aqui a tela Para as pessoas poderem pegar aqui E a primeira expressão que a gente vai ver É a expressão Primeiro erro de vocês Você vê uma coisa escrita em francês Você fica tentando traduzir palavra por palavra Então a primeira expressão É a expressão E o que eu estava explicando para vocês É que o primeiro hábito de muitos de vocês É olhar e querer traduzir palavra por palavra Então você vai ver assim Ah, posé en la pan Você vai tentar traduzir Vai ficar alguma coisa assim Tipo, posé Pousar Colocar Colocar Vamos colocar assim Colocar Posé significa colocar na superfície, né? Posé enversion saman É tipo colocar na superfície de alguma coisa Isso significa posé Só que quando a gente fala Posé en la pan Colocar um coelho Como assim colocar um coelho? Aí você já vem assim Já imagina uma cartola Alguém tirando ou colocando um coelho dentro da cartola Não tem nada a ver com isso Posé en la pan Não tem nada a ver com coelho Aliás E olha como é Uma grande besteira, né? Muitos de vocês Acabam perdendo tempo Querendo descobrir todas as palavras Então, posé en la pan Não tem absolutamente nada a ver com coelho Eu coloquei a explicação aqui em francês E eu vou explicar também pra vocês Em português Primeira coisa Ne ta venir A rendez-vous Sans prevenir Então, posé en la pan Tem a ver com essa história de rendez-vous Ei, Teresa Eu não tô entendendo nada Eu nunca ouvi isso na minha vida Preciso saber que você usa essa expressão Rendez-vous Sem nem saber Vou te mostrar Em português Quando a gente tem, por exemplo Um convite de casamento Uma coisa assim Mais pomposa Mais formal Vocês já viram aquele RSPV Que tem no finalzinho? RSPV Já parou pra pensar Que raios quer dizer RSPV? Né? Aí aparece no final Do convite de casamento Ou de convites um pouco mais formais Às vezes de batizado RSPV Você nunca parou pra pensar O que significa RSPV? RSPV Eu vou te explicar agora mesmo O que é isso que eu sei? RSPV Significa Responder S'il vous plaît Isso é francês? Oui Francesíssimo Então, quando você encontra o RSVP Significa Responda, por favor Responder S'il vous plaît Olha uma coisa aí do seu cotidiano Que talvez você nem soubesse Ah, Elisa, nunca vi isso na minha vida Se você olhar bem Vários convites de casamento Aparece esse RSVP aqui RSPV Falei errado São Eu que escrevi errado RSVP Pronto Então, NSVP Então, NSVP Mas, Elisa, o que isso tem a ver com rendezvous? É uma palavra que tem muitos sentidos em francês Pode significar um encontro Uma hora marcada Por exemplo, você pode dizer Je vais prendre Vou colocar exemplos aqui Je vais prendre rendezvous chez le dentiste Não marcar uma hora no dentista Je vais prendre rendezvous chez le dentiste Prendre rendezvous chez le dentiste Cheiro de médecin Cheiro de coiffure Significa marcar uma hora Então, rendezvous pode ter um sentido de Uma hora marcada Um encontro com alguém Pode ser um encontro amoroso Um encontro entre amigos Ou o que quer que seja Marcar a consulta do médico Prendre rendezvous chez le médecin Ne parvenir a rendezvous Sans revenir E aí, eu coloquei assim Esse sans revenir Que significa sem avisar Então, na verdade, a expressão Poser un rapin Significa dar um cano Aqui em São Paulo Eu falo dar um cano Mas eu sei que tem gente Que fala de outra forma Dar um cano Dar um bolo O que mais? Tem outras formas que você usa? Tá vendo que é a mesma coisa? Se eu falasse para um francês Ah, eu dei um cano Eu dei um cano Ele poderia pensar Que eu dei de presente Para alguém Um cano Por onde passa uma água Não, não tem nada a ver com isso Dar um cano significa Não comparecer Ou furar Lênin Jurenti falou de furar Maravilha Não comparecer A uma coisa Que havia sido prevista Pode ser uma coisa formal Ou informal Em francês a gente diz Poser un lapin Vamos à segunda frase A segunda expressão A segunda é bem engraçada até Être serré De sardinha Vamos começar pelo animal O animal são as sardinhas De sardinha O que são sardinhas? Aquele peixe que você compra Enlatado E vem quanto? Sei lá Vem muito Seis, sete, oito Não sei quantos vezes Que são seis Seis sardinhas Naquela lata pequenininha Estar apertado Como sardinhas Estar apertado Em algum lugar Como sardinhas E aí o exemplo Disso é Se você mora Em uma cidade grande Que tem metrô E pegou o metrô Já pegou o metrô Em hora de pico Ou se você já pegou Um ônibus Em hora de pico Você sabe muito bem O que é Ou se você entrou Em um elevador Que tem muita gente Nesse elevador Mas sempre As pessoas Antes do covid Achavam que cabia mais um Então É Ficar apertado Não deve ser muito gostoso Ser sardinhas Deve ser De uma latinha de sardinha Deve ser Meio apertado Então A expressão É Expressa isso Você está Com muita gente Em um ambiente Fechado E pequeno Para aquele tanto De gente Doner salong Ou chá O que é chá? Gatinho Doner salong Ou chá Dar a sua língua Ao gato Dar a sua língua Ao gato Não quer dizer nada Mas Você não sabe Qual é a resposta Alguém te mandou Um desafio Você não sabe E você desiste De procurar a resposta Desiste de ir até o final Desse desafio Dessa pergunta E aí você pede A resposta Para alguém A gente diz em francês Doner salong Ou chá Doner salong Ou chá Doner salong Ou chá E não significa Dar a sua língua De fato Ao gato Mais uma Com gato Essa é bem usada Provavelmente Você nunca ouviu Essa palavra Ficar incomodado Sabe quando você está Parece que tem uma bola Na garganta Que você está Angustiado Parece que você está Com um gato Uma bola de pelo De gato Aqui na garganta E não consegue se comunicar Não consegue falar Não consegue explicar Avoir Enchada na gorge A próxima Avoir Le kefar Avoir Le kefar Kefar É uma barata Mas avoir Le kefar Não significa Nem ter uma barata Nem ter medo Que a intuição De vocês É achar que Porque é barata Deve ser ter medo De alguma coisa Mas não Avoir Le kefar Significa Être très Deprimé Está muito Deprime Avoir Des idées noires Só ter ideias Obscuras Sobre as coisas Só pensar Coisa ruim Avoir Le kefar Je le kefar Tu es le kefar Aujourd'hui Non Le kefar Le kefar E eu coloquei isso Como é que eu lembro Dessas expressões Depois Você não tem que querer Aprender Mas precisa ativar O seu francês Agora Olha só Eu dei aqui Algumas ideias Do que você pode fazer Primeira coisa Que você pode fazer Criar Dez exemplos Por dia Caramba Como assim Dez exemplos Por dia Com cada expressão Por escrito No seu caderno Criar dez exemplos Por dia Por que dez exemplos Porque tem que ser Um desafio Para você Você pegar Uma dessas expressões E criar um exemplo Eu tenho certeza Que você consegue Usar pelo menos um Mas criar dez exemplos Talvez seja mais complexo Então por que Que tem que ser Cor escrito Para que o seu cérebro Tenha tempo De reter aquela informação Para que aquilo Fique registrado Você possa voltar Aquela informação Também Se for o caso Segunda possibilidade Gravar áudios Lendo ou usando Essas expressões Você pode ou Tanto ler As dez frases por dia Que você está fazendo Por exemplo Até lembrar E conseguir usar Essas expressões Quanto você pode Tentar falar Aleatoriamente Usando essas expressões Mas ler É uma coisa Que vai dar um pouquinho Mais de rigor Para você Que você consiga Ver se você de fato Está fazendo aquilo Sabe? Depois Se desafiar a usar Em conversas Escolhe aí Uma expressão Que você quer usar Na sua próxima aula De conversação Se você ficar Ao Léo Você não vai usar Nada novo Você vai usar Só tudo que você já sabe Então para você Começar a incluir Coisas novas No seu vocabulário Você precisa se forçar Um pouquinho E captar em filme Séries Livros Músicas Etc Então escutou Uma expressão Você vai começar A virar A chefe dessa expressão Você vai procurar Essa expressão Em tudo quanto é lugar Isso vai fazer Com que você Tenha um domínio maior Sobre as expressões Só para te dar um exemplo Eu vou criar aqui Algumas frases Mas óbvio que eu não vou conseguir Criar dez Para cada uma agora Mas nós vamos criar Juntas algumas Então Posé un lapin Olha aí Pronto Criar uma Estou triste Porque o homem Que eu amo Me deu um cano Me deu um bolo Furou comigo Outra Falando de dentista Esqueci de ir no dentista Eu posso falar Você pode fazer inúmeras frases Faça aí E aí